Música Estou dando olho pro relógio Mas não digo nada, não quero voltar Pra causar enquanto o sol não se esconder E o frio não bater, vou ficar aqui Tudo bem, querer deixar pra lá Tudo bem, se não quiser voltar Só por hoje, deixa teu caminho E onde deveria estar Música 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 São tantos carros e apartamentos Gente amontoada e pressa pra viver E é todo dia assim Música 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 Música